Oi gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ana Paula Rocha, Caio aqui de paraquedas. Deixe seu joinha, se inscreva e ative o sininho caso você curta essa resenha. E eu tô passando aqui, gente, no vídeo de hoje pra falar. Tô muito nesse mood de fragrância fresca, aquática, sabe? E eu trago aqui uma diquinha, que é essa fragrância aqui. Mó vibes, assim. Não é só perfume pra ir pra academia, não. Perfume pra trabalhar, perfume pro dia-a-dia, pra dar teu escorre e fazer bonito. Fazer bonito ao mesmo tempo. Esse aqui, ele é o Cuora da Davidoff. Cuora, que é água fria. Tem até uma garrafinha que lhe remete ao quê? Uma garrafinha d'água, daquela bem chique. E aí, foi isso que você digitou aí? Cuora Davidoff. Exatamente sobre isso que eu vou falar. Vamos de resenha marota sem enrolação. Ai, ai. Cuora é da Davidoff. O que que significa água fria? Como essa fragrância, ele é fresco, frutado, floral, aquático, ozônico, floral branco, tem citrinos, a cor de citrinos, aromático e atalcado. Cuora, da Davidoff, é um perfume floral aquático, feminino. Tá? Cuora foi aí lançado em 96. Em 1996, é um perfume noventista, sim. E a sua pirâmide olfativa é giganta. Vamos lá. Vou ter que me controlar aqui. Não sou rapper, mas vou ter que falar rápido. As suas notas de topo são assim. Melão, lótus, limão, abacaxi, marmelo, calone, lírio e groselha preta. Já no coração, lótus, flores aquáticas, vitória regia, lírio do vale, jasmin, mel, espinheiro branco e rosa. E as notas de fundo são almísca, vetiver, framboesa, amora, raiz de violeta, pêssego, sândalo e baunilha. Pirâmide enorme, né? Enorme. Você vai logo pensar que é aquele vintage datado com aldeídos e etc. Bom, datado ele é. Datado ele é, não tem como negar. Mas não cheira a datado. E o que eu sinto? O que eu sinto? Borrifada básica. Ai, ai, gente. Sabe o que isso aqui tem cheiro? Isso aqui tem cheiro de férias, caminhada, treino, mar, protetor solar, marizia, vento na cara, água fria na sua cara, com hora. Água fria na sua cara. Ai, que delícia. Aliás, aí o seu nome já diz, né? Água fria. Tem cheiro de passeio de barco ou de lancha, né? Depende. Bom, ele tem uma saída mega aquática. Bastante melão, abacaxi, mais rosa, mais lírio do vale. Tá aí, on. Floralidade, aquáticas, vitória regia, flor de lótus, dançam. Se você não curte esse tipo de acorde, tá? Corre. São tantas notas. Ele é complexo, porém, apesar de ter tantas notas, ele é simples. Ele é simples. Porque é um cheiro agradável. Fácil de agradar, que você usa no calor, tranquilo, tranquilo. E o calone? Ah, o calone esquece. Ele costuma roubar a cena, né? Nas fragrâncias, incomodar quem o chama de cheiro de ovo. Mas aqui ele nem subiu o cheiro da omelete, tá? Eu não sinto calone. Nunca senti, nunca me incomodou. Se tem, é claro que tem, né? Consta em sua pirâmide, mas ele não é pronunciado pra mim. A pirâmide é muito grande, gente. Enfim. Eu acho que sumiu entre meio a tantas notas. É cheiro fresco. Resumo da ópera. Ele é um cheiro fresco, é suave, é aromático. Na base, ele tem raiz de violeta. O que isso significa? Não sei. Não faço a mínima ideia. Mas eu só sei que ele é único. Ele é único. Ele é um perfume bom pra se jogar no calor. Essa pegada aquática dele, com cheiro de melão, ao fundo, que é maravilhoso, deixa esse perfume fresh. Sabe? Ai, ai, delícia. Ele fica fresh. Esse melão dele, ele deixa ele muito fresh. E com um leve docinho que eu achava até que tinha água de coco. Eu sempre achei que ele tivesse água de coco bem docinha nele, mas não tem, tá? Deve aí, essa impressão minha, né? Deve ser resultante aí da salada de frutas que ele tem, né? Mais mel. Ele tem mel. Ele é ótimo pra ser usado em dias quentes. Tem muito essa vibe de pós-banho. É maravilhoso. Mas ele também é super compartilhável com o boy, tá? E revigorante. Ele é bem revigorante para os dias de calor. E ideal para atividade esportiva. Quem gosta aí do, daquele Perrier-lis 360, do Ralph Kud feminino, né? Vai gostar desse. Eu acredito que sim. Tá? Desempenho. E aí, o desempenho dessa maravilha aí, oceânica, que você tá falando tanto, não fixa nada. É, não fixa nada. Eu deixo de gostar dele por isso? Não. Apesar dessa pirâmide enorme, dele ser datado, mas não tem pegada vintage na fragrância em si, tá? Ele só fixa aí umas quatro horinhas. E projeta aí nos primeiros 30 minutos da jogada, tá? Depois ele some, fica bem rente a pele. Agora acontece uma coisa aí. diferenciada, porque milagrosamente, se você está no treino, se exercitando, ou mesmo caminhando, e o seu corpo esquenta, reagindo ao calor, a fragrância, ela do nada, ela começa a exalar intensamente. E essa sensação, ela é muito agradável. E as pessoas comentam, comentam, te rende elogio a pampa essa fragrância aqui, tá? Combina com cenários de piscina, sim, de mar, porém tem certa elegância. Então é perfume aí que o teu escorre, pra ir pro trabalho, sim, ótima dica, tá? E super custo-benefício, ok? Diquinha fresh, diquinha azul, diquinha aquática e que cabe no seu bolso. Um perfume aí que combina com pele suada. Quanto mais você transpira, mais ele exala um cheiro intenso e fresco. Deu samba? Sim, deu samba, deu luau na beira da praia, churrasco com os amigos, roupas leves e havaianas. Tudo bem? Bom, essas foram as minhas impressões desta coisa rica aqui, dessa garrafinha linda, pra essa garrafinha de água mineral, né, gente? Esse frasco é tão antiguinho. Olha aqui o fundinho dele, que tem esse côncavo aqui, né? É uma graça. O borrifador dele é maravilhoso, aquele, né, que expande bem, né? Fica bastante difuso e é uma experiência olfativa maravilhosa e eu acredito que você vai gostar. Bom, eu espero que você tenha gostado, caso você tenha curtido aí e que o mais importante é que essas impressões tenham aí conseguido abrir o seu entendimento, né? De maneira a você construir a sua própria percepção, se é dentro do caminho olfativo que você curte e te ajudar aí na decisão de uma aquisição, de uma fragrância, né? Porque é muito chato quando a gente adquire uma coisa influenciada e não gosta. Espero ter te ajudado. Tudo bem? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E curiosidade, gente, essa fragrância aqui é noventista, né? Foi lançado em 96, mas eu só fui ter, né? Só fui conhecê-lo através de uma coleguinha no trabalho E ela sempre chegava com esse cheiro Ela até mora em Ipanema, não sei se ela mora ainda lá, não tenho mais contato E ela chegava sempre com esse cheiro, aí eu perguntei Cara, que cheiro é esse? Nossa! Quando você chega, fica aqui o escritório, né? E ela me falou que era o Cuora da David Off, feminino E isso aí foi lá pelo ano de 2001, 2002 Essa pessoa aqui era véia, tem história Quem tem idade tem história pra contar Então, eu fui conhecê-lo, fui utilizar essa fragrância aqui Lá pelo ano de 2000, 2003, né? Porque eu sentia bastante na minha coleguinha de trabalho Porém, ele foi lançado em 96 Foi lançado no ano que meu filho nasceu Uma fragrância maravilhosa Tchau, tchau! Obrigado.